Pedro Bittencourt, de 18 anos, está no último ano do curso técnico de Química no campus de Caxias, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Este ano ele vai fazer estágio e já tem planos para o futuro. O plano é continuar na área, né? Conseguir fazer faculdade de Química, quero fazer licenciatura, quero ser professor de Química agora. O plano é aqui mesmo, nessa escola, né? Dar aula para os futuros alunos estiverem no lugar que eu estou hoje. O Instituto Federal de Caxias do Sul, que antes não tinha sede própria, agora tem um campus na cidade. A implantação desse campus, na verdade, representa o esforço todo que o governo federal vem fazendo, desde o governo do presidente Lula, agora o governo da presidenta Dilma, no sentido de dar prioridade à educação ao Brasil. A presidenta Dilma escolhe o Paim para ser ministro da Educação, ela está, na verdade, confirmando e aprofundando através da pessoa que teve uma das maiores responsabilidades nessa evolução educacional do país para dirigir um dos ministérios mais, senão o ministério mais importante da República. O campus do Instituto Federal conta com cinco cursos técnicos e um de nível superior. São 640 alunos matriculados. A meta é a de atender às necessidades do polo metal mecânico da região. O campus Caxias do Sul, em especial, tem um atrelamento muito forte com o arranjo produtivo local, que é o polo metal mecânico e metalúrgico de plásticos. E a ideia é, em dois anos, dobrar esse número de alunos e, obviamente, caminhar para outros cursos, expandindo a educação profissional, ou seja, os cursos técnicos, e também os cursos superiores. Legenda Adriana Zanotto